Essa é das boas E segue o Leme Silva, meu irmão Segura que eu quero ver No porta-bala do Xebra No instante dela eu estou sofrendo Distante dela eu não tenho paz As mulheres estão bem querendo Gostar de outra que não sou capaz Nossos parentem não quer nosso amor É um dilema, pois amamos demais Outros caminhos não me interessam Amor de outra não me satisfaz Arruma as malas, meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém impeça a nossa viagem Você viaja no porta-bala do Xebra Arruma as malas, meu bem Tenha coragem Nós dois juntinhos Seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém impeça a nossa viagem Você viaja no porta-bala do Xebra Tira o pé Tira o pé, tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé Pra distrair o lindo televisor O toca-fita com o som apaixonado Em tudo isso, além dos beijos que ele morre Aqui distante vamos viver sossegado E agarremos o som de igreja no vaso A lua, as balas, meu bem, tenha coragem Nós dois de ti, ou seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém me peça a nossa viagem Você viaja no porta-malas do Chevrolet No porta-malas do Chevrolet, olha o bando Pessoal me quebra Agora quem sabe vai cantar comigo Pra todos os cachaceiros e apaixonados Vem assim, ó Apaixonado por você E dessa vez o trem pegou Eu fui seguir a sua trilha Fui cair no armadilha Que eu preso pelo seu amor Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito Quando me beijar e me abraço Feito um gole de cachaça Embriar o coração Sou feliz é desse jeito Com a viola no peito Eu quero ouvir só vocês pra ficar bonita A galera do Chabéu Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ela Tava procurando ela Ela procurando eu Tava procurando ela Tava procurando ela Ela procurando eu O amor das coianinhas Bagunçou o queito mesmo Tava procurando ela 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 Tava procurando ela